Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar, vou te contar uma historinha Alguém coloca num grupo de Facebook, de WhatsApp, de Telegram falando, olha, temos um airdrop maravilhoso aqui, vai dar muito dinheiro vem aqui e pegue esse dinheiro grátis, essa criptomoeda revolucionária que a gente tá lançando, que vai ser o próximo Bitcoin todo mundo quer saber qual vai ser o próximo Bitcoin, né? Então você vai lá, conecta a sua Metamask e fica esperando receber as moedinhas mas quando você vê, tua Metamask é zerado e você não tem dinheiro nenhum mais lá Por quê? Quando você conecta a sua Metamask em algum site, algum aplicativo em algum portal desse tipo, você dá algumas permissões Então, se você der permissão pra pessoa ver seu saldo se você der permissão pra pessoa movimentar seu saldo a pessoa pode ir lá simplesmente e sacar todo o dinheiro da sua Metamask pra outra carteira, todas as suas criptos que estão na sua carteira pra outra carteira, em vez de você ganhar, você perder o que você tinha Então, minha dica e meu conselho Ah, não pegue qualquer airdrop, não sei o que e tal Cara, você pode sim pegar qualquer airdrop, você pode conectar mas crie uma carteira Metamask só pra fazer isso Não custa nada, é fácil, é simples, é rápido Tem vídeo aqui no canal, eu ensino pra vocês num vídeo de 10 minutos Isso que eu vou explicando como criar uma carteira Metamask Com certeza você não vai levar mais que 10 minutos pra criar isso Então, você vai ter sua Metamask principal E você cria uma outra Metamask só pra coletar esse tipo de airdrop Só pra se conectar nesse tipo de coisa Recebeu uma moedinha, recebeu o airdrop? Aí você sim, você transfere dessa carteira Metamask Que você recebe os airdrops pra sua carteira Metamask principal Você vai pagar uma taxinha da rede Mas vai compensar pelo tanto que você vai ficar protegido, beleza? Então, não saia conectando a sua carteira principal em qualquer lugar Ah, eu fui hackeado Ah, a criptomoeda não é seguro Ah, me roubaram Não, você foi tonto e conectou sua carteira em qualquer lugar Aparece mensagem na minha Metamask Ah, clique aqui pra claim, né? Pra reclamar não sei quantos USDT Clique aqui pra reclamar não sei o que Cara, eu não clico Eu não conecto a minha carteira Metamask em qualquer lugar Eu não saio conectando ela por aí Então, se você quer coletar esses airdrops Participar desse tipo de coisa Crie uma carteira só pra isso, beleza? Então, essa é a nossa super dica de segurança hoje no mundo cripto pra vocês Quem entra no nosso grupo de WhatsApp sobre investimentos, criptos, ações, fundos imobiliários Galo índio de briga, trinca ferro cantador Link aqui na descrição, beleza? Então é isso aí, valeu, tchau, tchau